Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou André Pontes, eu sou do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. E aqui vocês sabem que falamos sobre televisão, famosos, enfim, muita coisa falamos, espiritualidade também. Hoje falaremos sobre previsões, gente, porque eu recebi uma previsão da médium, a Tânia Macedo, que vocês conhecem aqui do canal, que faz muito sucesso. Ela mandou uma previsão a respeito do vencedor ou da vencedora do Big Brother Brasil 20, e eu fiquei meio abismado, que assim, eu imaginava que seria outra pessoa, mas ela me falou uma outra pessoa. É o que a gente vai saber agora. Então a Tânia Macedo me disse o seguinte, que quem vai pra final será a Manu Gavassi, que de fato ela já está na final, só que ontem, na hora que ela mandou essa previsão, ontem à noite, a Manu ainda não estava na final, foi antes da prova, porque foi feita a prova e a Manu foi pra final. Então a Manu já está na final, ela me disse, Babu estará na final e Rafa Kalemann, Kalemann, né? E aí o que que acontece? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Vou contar agora pra vocês, gente. Será Rafa Kalemann. A Tânia me disse o seguinte, que a Rafa é uma pessoa muito iluminada, ela tem a proteção dos anjos, ela nasceu pra ser uma pessoa rica, uma pessoa pra ter dinheiro, tá? E ainda ela me contou que a Rafa, o que que a Rafa vai fazer com o prêmio, olha só. Ela falou que parte do prêmio que ela vai ganhar, ela vai abrir uma ONG, assim, o que que vai tratar essa ONG, a gente não sabe, tá? Mas vai ser destinado a uma ONG, parte do prêmio dela. Então olha só, além dela ganhar o prêmio, ela vai ajudar pessoas, que maravilha, né? Acho que é uma pessoa muito iluminada mesmo, Rafa Kalemann, né? Porque pra ganhar o prêmio, fazer isso também, tá? Então não vai ser o Babu de acordo com a visão, com a previsão da Tânia Macedo, tá? Porque o Babu, nesse paredão que ele tá agora, são 10 paredões, né? Que ele completa. Então não vai ser o Babu de acordo com a Tânia Macedo. Aí vai ter aquelas pessoas que vai dizer, ah, mas é óbvio que a Rafa vai ganhar, ela só faz a previsão agora. Óbvio, uma vírgula, né, meu amigo? Porque assim, a Manu tem chance de ganhar, acho que ela tem menos chance, mas tem. Babu tem muita chance de ganhar, porque ele foi pra 10 paredões. E Rafa também, então os três que estão no paredão, tem chance. Então não é uma previsão óbvia pra aquelas pessoas que entram aqui e falam, ah, mas é uma previsão óbvia que ela fez isso aí. Todo mundo já sabia que é a Rafa? Não, 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 não sabia não. A gente imaginava, eu imaginava que seria o Babu. Embora eu não estou torcendo pra ele, eu torço pra Manu, sempre falei isso aqui. Mas quem vai ganhar, de acordo com a previsão da Tânia Macedo, é Rafa Kalimann. E aí, gostou dessa, desse resultado aí que a Tânia deu pra gente? Comenta aqui embaixo. Pra quem você está torcendo, você acha mesmo que vai ser a Rafa? Comenta aqui, tá bom? Esse vídeo está sendo feito hoje, que é dia 24 de abril de 2020, uma sexta-feira, tá bom, gente? É isso.